Olá! Nesses tempos pós-modernos, cada artista se dedica a criar o seu próprio atestado de óbito da arte. Como o século XX destruiu a arte, o novo já nasce decadente. É, pois é. Enquanto São Paulo se afina com as últimas de Nova York e o cinismo é a linguagem crítica da moda, o maior dramaturgo vivo do Brasil lança no Nordeste seu manifesto feito de prática. O trabalho de Ariano Suassuna em Pernambuco é o mais vital e importante movimento cultural no Brasil de hoje. O secretário de Cultura pernambucano apresenta seu projeto e seus conceitos em irresistíveis aulas espetáculo. São palestras recheadas de poesia, maracatu e muito carisma. A conversa na casa de Ariano Suassuna no Recife rendeu tanto que será apresentada em dois programas. Com vocês, o maior espetáculo criado por Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Salula, rabeca é bom, igual a doce de caju. Não tem inveja de tu, quem quiser no chá que luxe, que eu sou o Tampa de Cruz, então são palestras. Pensando que você está no meio do mandato aí na Secretaria de Cultura, fazendo um balanço do que você se propôs a fazer e do que conseguiu fazer até agora, esse balanço é positivo? Como é que o senhor avalia isso? É, positivo. Não fiz tudo o que queria não, mas eu já estou mais do que na metade, eu já estou com dois terços cumpridos, né? Eu tenho um ano mais. Fiz muita coisa do que pensava fazer, deixei de fazer algumas, não deu tempo de fazê-las, mas de modo geral eu considero positivo. Agora, mais importante nesse projeto, que é um projeto modelo para todo o Brasil, são alguns conceitos que estão explícitos naquele belo livro do projeto. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho esses conceitos, eu pesquei algumas, poucas frases. Por exemplo, não existe progresso na arte. O senhor poderia explicar um pouco? Essa é uma convicção que eu tenho há muito tempo. Quer dizer, eu acho que a noção de progresso é fundamental quando você está pensando na tecnologia, por exemplo, na tecnologia, na ciência. Então, um médico, um cirurgião do século XX, sabe mais do que um cirurgião do século XVII. Mas, no campo da arte, isso não é verdade, não, não é? Isso não é verdade. Porque você, seria até bom para mim, no caso, que eu, por ser um escritor do século XX, escrevesse melhor do que Cervantes, que é do século XVII, não é? Mas isso não acontece, não, infelizmente. Quer dizer, um pintor do século XVIII pode ser melhor do que um do século XIX e menos bom do que um do século XVI ou XV, não é? Quer dizer, no meu entendimento, não existe, em arte não existe progresso. Existem variações, flutuações, diferenças. Você pode dizer que um pintor como Tintoretto, que usava a perspectiva, uma perspectiva quase cenográfica, é diferente de um pintor românico catalão de dois ou três séculos antes dele, ou três ou quatro. Mas você não pode dizer que ele é melhor, não, não é? Quer dizer, o pintor românico catalão não usava a perspectiva que ele usava. Mas isso não significa um progresso, significa uma mudança. Tanto assim que no século XX, pintores como Chagall, como Miró, como Picasso, deixaram de usar a perspectiva novamente. Nesse sentido, então, o conceito de pós-modernismo não faz sentido? Olha, eu acho até que o próprio nome moderno, eu sempre tenho muito cuidado com essas coisas. Porque quando a gente coloca, por exemplo, o nome Idade Média, está certo, é um nome que usa, mas é um nome absurdo, não é? Quer dizer, a Idade Média está situada entre o quê? Tem dois polos, entre toda a antiguidade, desde a época neolítica, entre essa e um futuro que a gente não sabe quando vai terminar, não é? Se é que vai terminar, não é? É um conceito meio... é um nome meio doido. Do mesmo jeito, eu protesto muito contra as pessoas que chamam... um certo tipo de dança que se faz hoje, chama dança contemporânea. É contemporânea de quê, não é? O que chamam dança contemporânea é um tipo de dança que se começou a fazer, principalmente depois das experiências de Isadora Duncan, não é? Nos Estados Unidos. Mas o nome dança contemporânea é um nome muito mal aplicado. É por esse mesmo motivo que eu acho que o nome moderno e o nome pós-moderno não tem muito sentido, não. Porque então o pós-moderno será tudo que se faz daqui até o fim dos tempos. Você já disse, uma vez, que o teatro contemporâneo é um teatro em ruínas. Mas o fato dessas ruínas, essa paisagem de ruínas não teria sido resultado, por exemplo, do modernismo no teatro? É, de certa maneira, assim, quer dizer, o que eu acho que começou a destruir o teatro, Pedro, foi aquela visão do antiteatro. Houve um tempo que, de repente, os dramaturgos começaram a ter, não sei, parece que desprezo pelo público, ou um sentimento de superioridade, ou mesmo de hostilidade ao público. Coisa que eu não posso entender, eu acho que um grande dramaturgo como Molière, ele fazia questão de atingir as pessoas. Quer dizer, de fazer com que a paixão que o movia a escrever atingisse a pessoa que via a peça depois. Mas então começou-se a pensar uma dramaturgia em termos de um antiteatro. Quer dizer, uma coisa que não tivesse eficácia. E isso depois veio se juntar a uma ideia, a meu ver, errada, e que foi introduzida no teatro por Bertolt Brecht. Eu não gosto muito do teatro dele. Que é a anti-catástrofe. É, exatamente. É a anti-emoção, não é? A anti-paixão, porque ele, por uma questão ideológica, ele achava que o teatro não devia tocar nas pessoas pela paixão, pela emoção. E sim pela razão, pela reflexão. Agora, ele tem uma coisa com a qual eu simpatizo. É a ideia de que ele partiu para enfrentar, para ir contra o teatro ilusionista, o teatro que procurava iludir. O teatro excessivamente realista, verista, que procurava convencer o público de que ele estava vendo um acontecimento da vida. Naturalista. É, naturalista. Eu acho que isso está errado, está entendendo? Eu acho que isso está errado e que Brecht aí está certo. Agora, eu acho que ele, partindo para isso, essa coisa certa, ele se encaminhou por descaminhos muito errados. Porque ele partiu daí, quer dizer, ele partiu para lutar contra o ilusionismo teatral e terminou atingindo uma coisa que, a meu ver, é fundamental para o teatro. A ilusão teatral, a encantação que se sente, que deve se sentir, pelo menos, diante de uma peça teatral. E eu acho que isso foi outra coisa que contribuiu para destruir aquela ideia do teatro que se tinha na época dos grandes, né? Como Shakespeare, como Molière. E que o público era procurar se captar, capturar até a emoção do público, né? E onde o teatro sobreviveu? Onde sobrevive hoje o teatro? Bom, isso aí, eu não conheço muito, muito não, do teatro. Eu sou uma pessoa de poucas leituras repetidas, muito repetidas. Eu releio muito. Eu leio poucos livros e releio muitas vezes esses poucos livros. Eu não tenho, assim, um conhecimento muito grande, não. Quais são esses que você lê e relê sempre? Bom, são autores, são autores às vezes muito, muito, muito diferentes uns dos outros. E às vezes causam até surpresa. Ultimamente eu dei uma entrevista e me perguntaram o que é que eu estava relendo. Para a surpresa do jornalista, eu digo, eu estou relendo um livro que eu li encantado na adolescência, chamado Memórias de um Médico, do autor dos Três Mosqueteiros, né? Alexandre de Mar. Mas é um livro do qual eu gosto muito. Tem um livro de aventura também, outro que eu gosto muito, chamado Escarambuche. Agora, além desse, eu leio e releio muito, de maneira quase obsessiva. Dostoyevsky, Dostoy, Shakespeare, Molière, Goldoni, gosto muito. E os observantes, os autores espanhóis tiveram uma influência muito grande sobre mim. Você teve acesso a essas leituras ainda adolescente, ainda no sertão? Muito jovem, muito jovem ainda. Adolescente não, jovem. Jovem. Esse Escarambuche, esse ali adolescente ainda no sertão, na Paraíba. Meu pai tinha uma biblioteca muito boa. E essa biblioteca ficou para nós, de maneira que eu tive essa sorte de muito menino, assim que eu aprendi a ler, assim que me alfabetizei, eu tive acesso a uma boa biblioteca. Quando eu li essa de Queiroz, li um poeta português, hoje é esquecido, mas que era muito famoso na época, Guerra Junqueiro, não é? E muita gente. Li Os Sertões, de Euclides da Cunha. E meu pai era admirador de Euclides da Cunha. Um admirador. Ele tinha uma admiração grande por Euclides da Cunha. E li um livro que me tocou muito, e também é um livro meio marginalizado, mas na literatura brasileira. É um livro chamado A Carne, de Júlio Ribeiro. Um autor, acho que era paulista, ele não tem certeza, mas acho que era paulista. E um livro que me impressionou muito. Juntamente com o Cortiço, de Aloysio Azevedo, foram os dois livros que me causaram um impacto muito grande no campo, dentro do romance naturalista brasileiro. E além dessas leituras do Sertão, o que o senhor tinha, assim, de informação cultural? O circo era o principal? Sim. O circo, Pedro, principalmente porque, às vezes as pessoas me perguntam se eu prefiro circo ou teatro. Para mim não tem diferença, inclusive porque foi no circo que eu vi minha primeira peça teatral. Eu vi uma peça chamada O Terror da Serra Morena. A peça devia ser horrorosa, mas eu achei linda. Depois eu vi uma peça chamada A Ladra, de um dramaturgo pernambucano chamado Silvino Lopes. E essa era um drama, um dramalhão terrível, não é? Uma história de uma mãe que passava por ladra para poder inocentar o filho, que era o verdadeiro ladrão, que era um sujeito horroroso. Eu me lembro que isso me impressionou muito, me impressionaram muito essas duas peças. Agora, no teatro, com o Barreto Júnior, eu vi Deus lhe pague, de Juracic Amargo, e vi uma peça brasileira, uma comédia de costumes brasileira, chamada O Grande Marido, que eu também achei muita graça e gostei muito. Você acha que se tornou autor porque não conseguiu ser ator? Não, eu às vezes digo isso brincando. Eu digo isso que eu pretendia ser palhaço de circo, como Gregório, e como não consegui, fui ser autor. Mas eu acho que eu, escritor, acho que eu seria de qualquer maneira. Não sei se escreveria para teatro, mas eu escreveria de qualquer maneira, porque foi minha vocação desde os 12 anos de idade. Desde que eu comecei a ler escarambuxa, eu passei a considerar os escritores como verdadeiros heróis, uma pessoa mais importante do mundo. E então eu queria ser escritor, de todo jeito. Agora, escrever para teatro, eu vou lhe dizer os estímulos que eu tive para isso, além desse que eu já falei. Aí existia, em Itaperuá, na minha terra, existia um médico de muito bom gosto, muito inteligente e muito culto. E ele tinha as peças de Ibsen, algumas peças. E ele me emprestou. Eu ainda, eu recém saí da adolescência, ele me emprestou as peças de Ibsen. E eu tive um, foi um choque, foi uma, me marcou muito. E imediatamente eu tentei escrever uma peça aos moldes de Ibsen. Mas aquilo não correspondia a mim, não correspondia a minha verdade, entendeu, Pedro? Aí eu falhei, eu não consegui nem terminar de escrever. Comecei a achar uma coisa falsa e parei. Eu estava recém saído da adolescência, se é que não era ainda, é o fim da adolescência. Eu estava com 18 anos, né? Então, eu, na universidade, eu iria me tornar colega de turma de um grupo de pessoas interessadas em teatro. A principal dessas pessoas era Hermílio Borba Filho, não é? Que era mais velho do que eu, 10 anos. Depois de certa idade, isso não representa nada. Um homem de 60 anos e um homem de 70 tem a mesma idade, não é? Mas naquela idade... Eu com 18, ele com 28, era uma diferença muito grande. Além do mais, ele tinha uma biblioteca muito melhor do que nós todos. Já era casado, já tinha sua renda própria, já comprava livros com mais facilidade. E, além do mais, era um grande leitor, Hermílio. E tinha experiência de teatro, como ator. E, então, nós juntos fundamos, sob a liderança dele, fundamos o Teatro do Estudante de Pernambuco. Uma vez, eu, Hermílio me forçou a entrar numa peça. Eu tive que entrar, por quê? Eu era o autor da peça, faltou um ator. Só quem sabia o papel decorado era eu. E Hermílio me botou para fazer. Foi uma das piores experiências, para mim e para ele. Ele dava pulos de raiva dentro da coisa. Começa que eu baixei a cabeça, eu estava encablado. Baixei a cabeça assim, falei para baixo. Com essa minha voz, que já é uma beleza de dicção, falando rouco para dentro. Foi um desastre. Mas, como professor, o senhor é um grande ator. É, acabou. E foi outra das maneiras que eu arranjei para me compensar nas minhas frustrações. E já nessa época o senhor percebeu as origens ibéricas também do romanceiro popular nordestino? Pronto, foi exatamente por essa época. Quer dizer, levado pelo romanceiro cigano de Garcia Lorca, eu imediatamente eu comprei coleções do romanceiro espanhol e do romanceiro português. Ao mesmo tempo, eu como menino e adolescente sertanejo, eu tinha entrado em contato com romances ibéricos que o povo sertanejo cantava. Principalmente as mulheres. As mulheres são as grandes responsáveis, né? Por manter essas chamadas cantigas velhas, que eram versões, às vezes muito estropiadas, de romances portugueses que para aqui tinham vindo, né? Eu passava férias na fazenda de um tio meu, chamado Joaquim Duarte Dantas. E na fazenda desse meu tio havia três mulheres que cantavam muito e uma delas costurando numa máquina manual, uma máquina de costura manual. A outra torrando pipoca, torrando milho para fazer pipoca. Era uma delfina. A outra chamava Donana. E havia ainda uma terceira que essa cantava e dançava. Era uma dançarina extraordinária. Quando eu vejo Selva do Coco, uma dançarina que eu só me lembro dela, com Mário Amara. Ela dançava Coco, que era uma endiabrada dançando. E cantava. Muitos romances. Então eu vi Donana cantando quando eu tinha uns 12 anos, talvez. Por aí, entre 12 e 15 anos, eu vi a Donana cantar. Um romance de Minervina. E um romance de uma pessoa que ela chamava Fanti. Ela começava esse romance, essa cantiga, dizendo assim. Chorava Fanti e chorava Fanti. E eu pensava, ela pensava que era uma mulher, uma moça chamada Fanti. E eu também pensava. Agora, quando eu comecei a ler esses romances ibéricos, né? Levado pelo entusiasmo. Que pelo romances ibéricos tinham o Namuno e Garcia Lorca. Eu discutei sim. E teve também outra figura que foi muito importante. Foi Silvio Romero. Silvio Romero é um Sérgio Pando que liderou aqui o importante movimento da Escola do Recife, o Sérgio Zenólico. Ele tinha um pequeno livro chamado Cantos Populares do Brasil. E depois fez Contos Populares do Brasil. E esses dois livros, muito velhos, existiam na Biblioteca da Faculdade de Direito. E eu então fui e li. E lá estavam aqueles... E aí, pela primeira vez, eu percebi que não era chorava Fanti e chorava. Era chorava, a infanta chorava. Tá entendendo? Chorava, a infanta chorava na porta da camarinha. Perguntou-lhe o rei seu pai por que chora, filha minha. Então eu vi lá em Silvio Romero que ela chorava, a infanta chorava. E não chorava Fanti, chorava como Dom Nona dizia. Então foi por aí que eu comecei a descobrir que havia muito, na tradição oral do povo brasileiro, havia muitos romances ibéricos sobreviventes. Agora, e é aí que eu queria lhe dizer, eu não teria, talvez, valorizado os cantadores e os folhetos. Se na biblioteca de meu pai eu não tivesse tomado, entrado em contato com os livros de um escritor cearense, do princípio do século, chamado Leonardo Mota. Nos livros dele, de Leonardo Mota, estão três folhetos, exatamente os três que deram origem à minha peça Alta Compadecida. No ato da Compadecida, o primeiro ato é baseado no folheto chamado O Enterro do Cachorro. O segundo ato é baseado no outro folheto chamado História do Cavalo que Defecava Dinheiro. E o terceiro é baseado no terceiro folheto chamado O Castigo da Soberba. É curioso como você fala do seu pai como uma figura muito presente em sua infância, no entanto, ele foi assassinado, você tinha três anos de idade. De que maneira esse assassinato, essa perda do pai, me marcou como artista e como pessoa? Não sei se vai dar para eu falar isso não, viu, mas marcou evidentemente muito, não é? Ele sempre foi assim a figura heróica, masculina, não é? Para mim sempre foi ele. E como, por outro lado, eu já lhe disse que ele deixou essa biblioteca, não é? Veja bem, desse ponto de vista intelectual, porque eu convivi pouco com ele, não é? Eu tinha três anos, como você sabe. Mas, do ponto de vista assim, do aprendizado intelectual que eu poderia ter tido com ele, eu terminei tendo de maneira indireta, porque eu fui formado literariamente por dois tios. Um era Joaquim Duarte Dantas, esse que era o dono da fazenda onde moravam as mulheres lá que cantavam. O outro era, chamava-se Manuel Dantas Vilar. E eles dois, principalmente o segundo, teve uma influência muito forte em mim. Ele foi quem me iniciou em Guerra Junqueiro, por exemplo, em Essa de Queiroz. Ele era meio anticlerical, esse tio. E ele me colocou nas mãos o livro de Guerra Junqueiro, chamado A Velhice do Padre Eterno. E eu me lembro muito, eu tenho uma memória muito boa, ainda hoje tenho, e eu me lembro muito bem do entusiasmo que ele sentiu num dia que ele foi citar uns versos de A Velhice do Padre Eterno, e eu corrigi. Eu disse, ele citou o verso errado, eu disse, não é assim não, é assim. Ele disse, não é, não. Eu disse, é assim que é. Ele foi ver e eu tinha, ele disse, você sabe. Eu disse, aí eu recitei o poema Toninho para ele. Ele teve um entusiasmo enorme, ele nunca esperava, eu era menino. Era um poema chamado Como se faz um mostro, você imagina. Era um menino que se tornava padre. E o título era Como se faz um mostro, você imagina. Ele era engraçado em Guerra Junqueiro, tinha umas coisas engraçadas. Ele tinha um poema lá chamado Trocadilho, viu? Como é que era? Trocadilho, esse é o que eu vou lhe dizer. Ele aproveitou o fato de, você sabe que os padres jesuítas, a ordem dos padres jesuítas chama-se Companhia de Jesus, não é? Ele então fez um poema chamado Trocadilho, que dizia assim, Ó jesuítas, vós sois de um faro tão astuto, entes tal corrução e tal velhacaria, que é incrível até que o filho de Maria não seja ainda velhaco e não seja corrupto, andando há tanto tempo em tão má companhia. Então, quando eu recitei assim o poema para ele, ele ficou entusiasmado. Pois bem, aí um dia eu perguntei a ele, eu já mais velho, eu perguntei a ele, eu disse, ó meu tio, me diga uma coisa, porque esse meu tio, Pedro, só tinha o curso primário. Aí eu disse a ele, como é que o senhor aqui no sertão da Paraíba, só tendo o curso primário e conhece essa de Queiroz, ele disse, foi seu pai, meu filho. Então, a influência de meu pai foi, além da figura que ele é para mim, foi também intelectual por via desse meu tio, não é? E por intermédio da biblioteca que ele me deixou. Suassuna, Suassina, Sua obra. A entrevista com Ariano Suassuna continua na semana que vem. A gente termina hoje curtindo o encontro do mestre com um de seus mais brilhantes discípulos, Ariano Suassuna e Antônio Nóbrega. Tchau, abraço. MADEIRA DO RUZARINHO MADEIRA DO RUZARINHO E traz com seu pessoal, seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. MADEIRA DO RUZARINHO MADEIRA DO RUZARINHO MADEIRA DO RUZARINHO da entrevista com Ariano Suassuna. Hoje, mestre Suassuna usa aquele jeito doce de falar pra lascar o pau no que não gosta. Lista que vai de Elton John, passa pela disneylandização da cultura e não livra a cara nem do tropicalismo. É proibido proibir foi o lema dos tropicalistas. Então, se você pudesse fazer, qual a distinção entre o movimento tropicalista e o armorial? E por que um se opõe ao outro? Começa por aí. Eles acham que é proibido, proibido, eu acho que não é. Agora, outra coisa que me levou a me afastar do tropicalismo foi que, no meu entender, o tropicalismo foi um movimento derrotista. Tá certo? Eles pegaram uma fase ruim, que era a fase inicial do regime militar, não é? E agora, a meu ver, de modo lamentável, eles empalmaram como bandeira do movimento uma imagem profundamente negativa. O clichê do Brasil. Sim, exatamente. Uma imagem que, pra mim, era profundamente negativa do homem latino-americano e da mulher latino-americana. Que era uma imagem espalhada pelos meios de comunicação de massa americanos da época, não é? O homem era um camada de costeleta, até aqui, não é? Com um sapato com sola de borracha, um paletó branco até aqui, uma calça branca apertada, outra coisa, se requebrando debaixo de um caixa de banana, não é? Donçando uma rumba, diante de um caixa de banana. E a mulher era aquela figura de carne miranda, eu sei, com aquela... E eles pegaram essa imagem e empalmaram, aceitaram como bandeira. Eu achei que isso era aceitar a derrota. Tá entendendo? E eu não tenho essa visão, nem do homem latino-americano, nem do homem brasileiro. A minha visão do homem brasileiro é muito diferente. E o que os criadores do movimento tropicalista fizeram depois em suas carreiras? Você reconhece alguma evolução nessa posição deles? Eu não sei, não. Eu não me interesso muito, não, por essas coisas. Tá certo? Eu não acho... Eu não acho que o tropicalismo, no meu entender, não deu nenhuma obra, não. Eu me interesso muito pela obra da Escola do Recife, por exemplo, porque deu a história da literatura brasileira de Silvio Romero e Os Setões. Me interesso muito pela Semana de Arte Moderna, porque deu várias obras. Me interesso muito pelo movimento regionalista, porque deu o Romance de Trinta. Mas o movimento tropicalista, no meu entender, não alcançou grande qualidade, assim, não tem nenhum poeta de grande qualidade tropicalista. O grande poeta brasileiro, pra mim, é Jorge de Lima. Gosto muito de um poema de Paulo Mendes Canso, chamado Infância. Isso que é poesia pra mim. Na língua portuguesa, armorial é um substantivo. Significa, é a coleção de insígnias, bandeiras e brasões de um povo. Não é? Então, eu passei a usá-lo como adjetivo, também. Veja bem, o movimento armorial se interessava pelas raízes populares da cultura brasileira. A gente procurava uma arte erudita brasileira, baseada nas raízes populares da nossa cultura. E então, não sei se você já notou, mas a heráldica, no Brasil, é uma arte essencialmente popular. As camisas e as bandeiras dos clubes de futebol, com a cor azul e vermelha das cavalhadas, do pastorio, do reisado, não é? Então, eu, como eu me interessava por essas manifestações populares da nossa cultura, pelos espetáculos populares, pelo folheto, etc., eu, então, resolvi batizar de armorial, como se fosse um adjetivo, um movimento que a gente procurou criar na década de 70, e que tinha como objetivo lutar contra o processo de descaracterização da cultura brasileira. Pensando, outra frase do projeto da Secretaria de Cultura de Pernambuco, a frase, não existe arte universal. Sim. Você pode explicar? Pois não. Veja bem, no meu entender, toda arte, toda grande arte que eu conheço, e da qual eu gosto, pelo menos, no começo, é nacional. E é local. Mais até regional? Até local. Até mais do que nacional. É local. Quer dizer, ela nasce ligada a um local determinado. E, então, ela se universaliza depois, se for boa. Então, o Don Quixote, no momento que nasceu, era uma obra ligada a castela. Era uma obra típica de um espanhol nascido em castela. Não é? Agora, a quantidade de sonho humano que existe no Don Quixote é tão grande que atinge a qualquer homem de qualquer lugar. Porque o homem é o mesmo em todo canto, Pedro. Quer dizer, as paixões que são importantes para a pessoa são as mesmas em todo canto. Quais são os problemas que interessam aqui, na China, na Suécia? Fome, injustiça, ciúme, opressão, violência, amor. Morte. A morte, que é o mais democrático de todos, que atinge todo mundo. Então, esses são os problemas do homem em qualquer lugar. Agora, eu, quando leio um livro, quando eu leio um livro russo, eu quero encontrar os problemas do homem, que são os mesmos, tratados de acordo com as circunstâncias particulares da Rússia. De acordo com a maneira de viver e de falar do homem russo, de se vestir até. Então, eu acho que a obra do Dostoyevsky é profundamente russa. Não é? A obra de Molié é profundamente francesa. A de Shakespeare é inglesa, a elizabetana é da época dele e é do local onde ele viveu. Agora, essas obras todas se tornam universais pela divulgação e pela qualidade, pela quantidade de sonho humano que tem ali. Não é? No meu entender, é isso. Quer dizer, as obras que são chamadas de universais são, de fato, locais, mas universalizadas pela divulgação e pela qualidade. Você faz uma crítica muito severa e pertinente da massificação da cultura hoje e da colonização da cultura brasileira. No entanto, com toda a massificação, a gente pode dizer que as culturas regionais estão sendo extintas ou estão deixando de existir? Não. A literatura de Cordel, por exemplo, está ameaçada? É bom. Eu não sei dizer a você se vai ser destruído ou não. Está certo? Isso a gente... Isso aí você pode ver depois. Agora, ela, toda a cultura nossa, está revelando uma extraordinária capacidade de resistência. Quer dizer, ela perdura das circunstâncias mais difíceis. Eu, às vezes, fico até espantado, Pedro, porque eu estive numa cidadezinha daqui da mata de Pernambuco, chamada Traconhaém, e que é um dos municípios mais pobres do estado. Pois bem, tem um movimento de cerâmica lá, que é uma coisa extraordinária. Mas, o que mais me impressionou lá, eu fui lá dar uma aula, então, quando terminou a aula, me levaram lá para uma praça pública. O pessoal sabe que eu gosto dessas coisas, então, tinham organizado, tinham contratado um maracatu rural para aparecer lá. De repente, Pedro, olha, saiu de um beco assim, um maracatu rural chamado Leão de Ouro. Mas, rapaz, aquilo me comoveu, porque, olha, os maracatu rurais são organizados pelos contadores de cana. E o naipo feminino é integrado pelas mulheres e filhas dos contadores de cana. É gente que passa seis meses do ano desempregada. Desempregada. Foi bem. E quando eu saio de lá, eu queria que você visse a riqueza. Está entendendo? O pessoal com aquelas roupas maravilhosas, eu tenho até uma aí, eu vou lhe mostrar depois. É um negócio inacreditável, como é que... Como é que... Sobrevive. Sobrevive. Mais do que sobrevive. Floresce. E cria a beleza, rapaz. Como é que eles tiram aquele dinheiro que é fundamental para a própria sobrevivência para fazer uma coisa que é somente um momento de beleza na vida deles. Quer dizer, eu acho que um povo desse, rapaz, é um negócio de uma... de uma generosidade, de uma grandeza enorme. Não é? É. Chegou pia a barra de ouro que você está bem esperando. Mostra-no toda a beleza do carnaval deste ano. Eu escrevi, acho que em 1976, eu escrevi um artigo onde eu dizia que os Estados Unidos e a Rússia iam terminar aliados. porque eu via... todos os dois eram forma de materialismo. Mas todos os dois colocavam a ênfase na produção. Está entendendo? Eles eram brigados, mas o que você chamou aí socialismo real, que era o socialismo soviético, e que era uma deturpação do socialismo verdadeiro, era uma deturpação do sonho dos grandes escritores russos dos séculos ebólicos, não é? O socialismo soviético era uma heresia do capitalismo. Está certo? E como toda heresia, eles brigavam. Brigavam muito com a matriz original. Porque a contradição ali não era só entre capitalismo e comunismo, era democracia e totalitarismo, não é a contradição? É, democracia em termos, né? Porque a desgraça é essa. A desgraça é essa. Pedro, na minha visão, todos os regimes políticos que apareceram até hoje no curso da história ou privilegiam a justiça ou privilegiam a liberdade. Num caso e no outro, com o detimento da outra. Então, o regime soviético privilegiava a justiça, você tinha pleno emprego, você tinha uma previdência social muito boa. Agora... Você tinha a sua vida planejada do berço à corva... Mas acontece que a pessoa não podia nem falar nem cantar, não dava. Se falasse diferente, ia para o fuzio. Mas quando tem liberdade, os seres humanos não procuram... Porque a gente também não está falando um pouco da natureza humana, quando fala no desejo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que derrubou o bloco socialista é que o que desejavam aquelas pessoas daquele sistema? Desejavam ir à Disneylândia, desejavam comer no McDonald's, desejavam os bens de consumo do Ocidente. É aí que eu digo, mas isso é um sonho muito triste para o homem, não é não? Mas será que o ser humano não é de classe média? Um amigo meu, uma vez, falou isso, eu estou querendo lhe provocar com isso. Eu não me conformo, não. Eu não me conformo, não, Pedro. É uma visão muito triste do ser humano, né? É. Não é? Eu não me conformo, não. E, ainda que fosse, eu acho que o nosso papel é chamar a atenção para outra coisa mais bonita. Quer dizer, eu acho muito mais bonito um cortador de cana que se veste de guerreiro, de caboclo de lança para dançar no Maracato Rural, do que uma pessoa de classe média do Brasil, cujo sonho é ir para a Disneylândia, né? Uma filha minha foi, outro dia falei disso, ela tinha que ir no aula, uma filha minha foi lá, e disse que uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida foi um bando de brasileiros lá, como ouvido com o Mickey Mouse, na hora da despedida, um boneco lá, horroroso, vestido de Mickey Mouse, e ele chorou, eu disse, ah, adeus, Mickey Mouse. Quer dizer, eu pensar que o ser humano é isso, Pedro, é muito triste para mim, não, você não iria me convencer disso, não? Se não, eu vou... Eu espero que não, viu? Começou. Diz uma moça donzela com dois cachos de fulô, três tancelinhos de valor, com quatro rosas amarelas, cinco joias boi e belas, seis salas de estibaria, sete caixas de energia, oito batalhão de shopping, nove negra no chicote, dez homens de engenharia. O que que se faz hoje na cultura brasileira que está além disso, que está acima disso e que não é puro escapismo? Olha, como eu disse a você, eu conheço pouca coisa. Agora, vou lhe dizer, existem, as coisas não são muitas, mas existem, olha, existe um escritor no sul, chamado Raduan Nassar. O livro dele, Lavoura Arcaica, é um livro que me faz acreditar, mais uma vez, na língua portuguesa, no Brasil, tá certo? E no povo brasileiro. Então, então, existe aqui a oficina de Francisco Brenan e a obra de Brenan, a obra de Brenan é dessas coisas que nos fazem acreditar no Brasil, não é? Existe um grande gravador brasileiro, faz gravura em madeira, chamado Gilvan Samir, eu acredito muito na obra dele, alguma coisa do cinema brasileiro, que tem mostrado, e eu acho que, de qualquer maneira, nós temos obras, ainda hoje, que se podem colocar assim, ao lado da história da literatura brasileira, de Silvio Romero, dos setões de Euclides da Cunha, para apontar um caminho para o nosso país e para o nosso povo. E há seus críticos que dizem que há um elemento de xenofobia nessa rejeição a qualquer coisa que venha de fora? É, eu lembro a você que eu já falei em vários estrangeiros, né? Eu não tenho, não, isso não existe, não. Mas da produção contemporânea de arte no mundo, não há nada que... Não, não, também não. Olha, eu gosto muito de... Agora, não sei se os que eu chamo contemporâneos, vocês chamam também. Contemporâneos de quem, como você disse? Camus, por exemplo, eu gosto muito dele, admiro muito. Eu acho que não existe termo de comparação entre ele e Sartre. Eu sei como é que um povo que tinha um Camus para admirar, e admirar o Jean-Paul Sartre, literariamente, é muito inferior, acho. E como pessoa humana, também, acho, não existia termo de comparação. Eu não tenho, não tenho, eu... Agora, o que as pessoas vêm me apresentar como contemporâneos, aí são artistas de segunda ordem. Dos Beatles, o senhor gosta? Mais ou menos. É razoável, é melhor do que... É melhor do que Elton Jones, esse imbecil, mas isso não quer dizer nada não, porque tem uma margem muito grande ainda para ser ruim, né? Porque esse, eu achei graça porque um jornal aí colocou, disse que no dia da morte, no dia do enterro da princesa Diana, o mundo inteiro se comoveu com a música de Elton Jones, o mundo inteiro, menos um. Se for o mundo inteiro, eu quero que se guarde essa inserção. Eu tive ódio. Eu não me comovi com aquela porcaria, não, porque eu não me comovo com o que não presta. O que me marcou, o que me comoveu naquele dia foi o discurso do irmão da princesa, esse sim. Esse foi um grande momento daqueles dias todos, mas a música daquele idiota, nem como música é ruim, como poesia é ruim. Aquilo é péssimo. Essa marca da sua formação, a marca de uma opção, de uma identificação com o rural contra o urbano, houve algum momento da sua vida em que isso... Porque uma das leituras, por exemplo, da guerra da Bósnia, é de que os servos eram o rural atacando a ideia de urbanidade e cosmopolitismo que, por exemplo, o Saraímo representava. De que maneira essa guerra se deu dentro de você? eu já falei nisso em outras ocasiões. Veja bem, quando... quando eu abri os olhos para o mundo, eu me encontrei no centro de uma... de uma cisão política na Paraíba, que era o começo da Revolução de 1930. E... e na Paraíba de 1930, meu pai era o chefe político das forças rurais. O... o governador que naquele tempo se chamava presidente João Pessoa, era o chefe político das forças urbanas. Era uma... era uma... um choque que estava se esboçando entre o capitalismo urbano e o patriarcalismo rural. E... e... então eu comecei a ver... me habituei logo que eu me alfabetizei, eu comecei a ler recortes de jornais em casa e... onde meu pai era duramente atacado, né? Meu pai era apresentado como representante do mal, do obscurantismo, porque era ligado às forças rurais. E... e o... o outro lado era o lado do bem, do progresso, etc, etc. Então, eu... com toda razão indignado contra isso, eu... tomei a posição oposta. Eu digo, bom, se esse pessoal que está falando mal do meu pai diz que o urbano é o mal, o urbano é o bem e o rural é o mal, eu vou... comigo vai ser o contrário, o rural vai ser o bem e o urbano vai ser o mal. Só depois de... de... já entrando, já passando para a velhice, saindo já da idade madura para a velhice, foi que eu comecei a perceber que eu estava levado pela... pela paixão, eu estava dando um erro de análise grave. eram privilegiados da cidade lutando contra privilegiados do campo. Quando eu descobri isso, isso me causou um impacto muito grande, porque, inclusive, o romance que eu tinha escrito, A Pedra do Reino, é anterior a essa análise e... e... e esse erro marcou a parte histórica lá do... 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 do romance da Pedra do Reino. e isso me causou um choque tão grande que foi isso. Esse foi um dos motivos que me levaram a... a entrar em retiro durante algum tempo, né? Eu queria organizar as ideias e... para ver se... se eu... se eu... retomava a análise da... da... da história brasileira com... com olhos mais imparciais. E aí, o que que o senhor fez nesses seis anos de reclusão de silêncio? Olha, tomei notas mas estudei muito, né? E... e procurei... e estou procurando retomar toda a minha obra para rever de acordo com esse ponto de vista. Você está trabalhando num romance novo? Estou. Veja bem, é um romance longo no qual eu espero completar essa análise que estou fazendo aqui superficialmente, ligeiramente. E... e... e o... é um... feito em muitos volumes e o primeiro volume será uma espécie de ensaio dialogado onde essas ideias estarão presentes. Tem previsão de... de quando isso vai estar pronto? Olha, eu já... eu já fiz tantas previsões e já desrespeitei tantas que eu não quero fazer mais uma, não. Eu tenho impressão que eu talvez eu daqui pro... nós estamos em outubro daqui pra maio do ano que eu acho que eu acabo o primeiro. Quando é que a arte popular se torna erudita? Não, eu acho que a arte popular não deve se tornar... não se torna erudita nem deve se tornar erudita. Eu acho que ela... agora, a arte popular pode dar origem a uma arte erudita baseada nela. mas a arte popular pela própria natureza é a arte feita pelo povo pelo quadro Estado por essa imensa maioria de despossuídos, não é? Isso, a arte popular pra mim é isso. O que que significa literatura pro senhor? Sim. Eu protesto sempre quando eu vejo as pessoas houve um tempo aliás, tá um pouco ainda na moda houve um tempo ficou muito em moda no Brasil considerar um livro como um objeto de mercado. Evidentemente ele pode ser um objeto de mercado porque ele pode ser vendido. Mas é uma visão muito triste da literatura é essa, não é? No meu entender é uma visão muito triste. Tão triste quanto aquela outra de considerar a humanidade toda como de classe média. A literatura pra mim é indissolúvel da vida é inseparável da vida. Eu não faço diferença entre o que eu escrevo e o que eu sou e o que eu faço. A literatura pra mim é vocação é missão e é festa. É festa. Eu digo que é festa porque eu acho a festa uma coisa fundamental pro povo brasileiro. Isso que dizem eu já vi muita gente dizer que o povo brasileiro é irresponsável porque passa pelas maiores dificuldades e durante três dias se vestir de príncipe. Eu acho que isso é uma prova de generosidade e grandeza. O senhor disse que a vida e a literatura são indissolúveis mas a vida acaba e a literatura tem uma permanência até mais maior, né? E a morte como você encara? Pronto. A literatura é outra maneira que eu encontro pra lutar. Eu não me conformo com a morte não, tá certo? Eu acho que o homem não foi criado pra morte. O homem foi criado pra imortalidade. E então como isso não é possível na vida então eu acho que a arte é um dos protestos que o homem consegue fazer contra a morte. A gente pela arte procura conseguir uma forma precária mas ainda assim eficaz de imortalidade. Não é? A pessoa pode apostar que ele ele morre mas a figura a obra fica e ainda mais do que isso Pedro eu gosto sempre de criar um personagem ou dois que por exemplo nos romances são narradores e que são personagens criados a partir da minha pessoa não sou eu eles não são nenhum deles é eu mas eles são máscaras e personas então se eu morro ele não morre não eu espero que ele não morra tem essa vantagem então no meu entender é um protesto contra a morte amém a gente agradece a generosidade de Ariano Suassuna e termina o programa assinando embaixo deste lindo poema tchau falso profeta insone extraviado vivo cego assondar o indecifrável e jaguar da sibília inescrutável meu sangue canta a rota deste fado eu forçado a ascender eu mutilado busco a estrela que eu chamo inapelável e a pulsação do ser arde ao sol do meu pasto incendiado por sobre a dor a sarça do espinheiro que acende o estranho sol sangue do ser transforma o sangue em candelabro e veiro por isso não vou nunca envelhecer como eu cantar supero o desespero sou contra a morte e nunca he de morrer 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 e nunca he de morrer